Fala pessoal, tudo bem? Olha só, vamos dar continuidade aqui, explicando para vocês que já instalaram o ArchiCAD e já instalaram o Twinmotion. A última coisinha que falta instalar que é o plugin, o Direct Link do Twinmotion, que vai ler o seu arquivo de ArchiCAD e vai trazer ele para o Twinmotion em tempo real. Então precisamos fazer a instalação desse último drive, nesse último plugin, programinha, para a gente ficar com tudo prontinho para o nosso desafio, para a nossa semana de aulas. Então olha só, vamos lá, você vai escrever aqui no Google Twinmotion, plugin, ArchiCAD. E ele vai vir aqui, você vai vir aqui em Twinmotion plugins, Unreal Engine, clicou. Lembrando, se você já está nessa parte, é porque você já instalou o ArchiCAD, você já instalou o Twinmotion, tá? E agora a gente vai instalar então, como eu falei, o plugin. Aqui tem plugin para vários programas, no nosso caso é o ArchiCAD, você vai vir aqui e vai escolher a versão Twinmotion 2020, tá? Lembrando, a versão do Twinmotion que você instala é a versão educacional. Qual a diferença da educacional para a completa? Somente uma, a saída de imagens renderizadas e vídeo é Full HD, 2K. Não dá para ser mais que isso, porém, Full HD, 2K dá e sobra, sobra, tá bom? Mas é a única diferença da versão educacional para a profissional. Então, instale, né? Você instalar o 2020 Windows, o Mac, ele vai depender de onde você está estudando. No meu caso aqui é o Windows, Download. Ele está fazendo aqui, olha só o Download. E olha, nesse caso eu não estou nem logado. Lembre-se que para você instalar o Twinmotion, você precisa criar uma conta aqui, né? E fazer o download do programa, né? O programinha do... Da Epic, né? Lembra que você, para fazer o download do Twinmotion, ele instala o programinha da Epic Games aqui, o Launcher. Você tem que criar uma conta gratuita, um login e senha. E a partir daqui você faz o download do Twinmotion, tá? Só estou relembrando vocês, tá bom? E eu, nesse caso aqui, olha só, já estou logado. Você vem em Twinmotion. Aqui já inicializar, porque eu já instalei ele aqui, tá? Para quem estiver começando a instalar, vai escolher a versão Twinmotion educacional, tá? E aí você vai vir aqui em instalar, tá? Aqui já está instalado a minha. Só estou mostrando para vocês enquanto nós estamos fazendo aqui o download. O qual já acabou aqui, olha só, tá? Terminou o download? Botão aqui, abrir. É uma instalação bem simples, olha só. Ele instala sozinho. Escolhe aqui a língua, né? Portuguesa. Está ok. E aí basta dar os acertos no termo aqui, próximo. O ArchiCAD que você tem, o ArchiCAD 23. Tudo bem se você tiver um outro ArchiCAD, você escolhe o ArchiCAD relacionado à versão que você tem no seu computador. Dei instalar. E ele vai começar a fazer a instalação do plugin. Feito. Acabou, pessoal. Agora, olha só, quando a gente for abrir o nosso ArchiCAD, vamos aguardar aqui ele abrir. Olha só, ele terminou de abrir aqui, tá? Então vai abrir aqui o ArchiCAD já com o nosso projeto do minicurso. Ele abre aqui, olha, também já o nosso Direct Link do Twinmotion. Você pode colocar ele em algum lugar aqui no seu ArchiCAD e olha, ele vai aparecer aqui também, tá? Presta atenção, eu tenho aqui Twinmotion, Twinmotion 2020. Por quê? Porque eu tenho o 2019 e o 2020. No caso de vocês, vai ter só o 2020, tá? E pronto, pessoal. Está aqui o nosso Direct Link instalado, tá? Então, um exemplo. Se eu clicar aqui, isso vai ser explicado certinho no minicurso, mas eu quero só que vocês saibam como que tem que ficar, né? Vou clicar aqui sem mexer em nenhum tipo de setagem, de exportação, tá? Mas, olha, ele está sincronizando com o Twinmotion. Então, o Twinmotion já tem que estar exportado, né? Tá? Novo projeto. Está sincronizando aqui os dados lá do ArchiCAD com ele, tá? Clica, segura e arrasta até dar uma piscada até lá. Piscou, ele deixou na metade da tela. Aí você escolhe o Twinmotion aqui, ó. Pronto. Fica os dois programas na sua tela, né? No seu monitor, ó. Meio a meio, tá? Então, olha só. Está aí, tá? Então, o ArchiCAD de um lado, né? E o Twinmotion de outro, tá? Via Direct Link. É exatamente assim que tem que ficar os seus programas no dia que começar o minicurso. O ArchiCAD, né? Versão estudantil instaladinha. O Twinmotion e o Direct Link, como eu expliquei hoje. Tá bom? Deixem assim certinho, para quando começar o minicurso não terem nenhum problema. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos lá. A gente se encontra na semana lá de ArchiCAD Twinmotion. Valeu! A gente se encontra na semana lá de ArchiCAD.